Olá, meus amigos. Aqui Renato Ribeiro, do canal Reluiz, trazendo para vocês uma curiosidade sobre uma praça que existe em Porto Alegre, que a grande maioria dos porto-alegrenses desconhecem, né? Já teve matérias aí na mídia, mas assim, vídeo, confesso que não vi nenhum, pode até existir, mas eu não vi. Aí eu achei, assim, interessante fazer uma gravação mostrando para você a dimensão, né? Para ter uma ideia de dimensão do espaço, né? Bem na orla, né? Do Guaíba, em frente à rodoviária de Porto Alegre, do lado do Guaíba, né? E como você está vendo aí no vídeo, né? Essas duas obras que se chamam As Moças da Fonte, do alemão Alfred Hublitz. E ele é um artista alemão, né? E que chegou ao Brasil em 1913, né? A pronúncia do nome aqui é meio complicada, perdoe aí se eu não pronunciei direito, né? E esse artista aí, como você vê aí, ó, tem uma boa definição, né? Uma qualidade muito boa da obra. Imagine quanto tempo ela está aí na exposta aí ao clima, né? E ainda está bem conservada, apesar de algumas avaria ainda, né? Quebrada, né? Com o tempo mesmo, né? Não tem uma restauração, não tem nada que deixe ela assim, que proteja essa obra, né? É muito perfeita, uma obra incrível, chegando bem perto aqui, você pode ver aí, ó, no pé dela quebrada, né? E a escultura é excelente, né? E essa praça aí, ela foi frequentada aí nos anos, na década passada, nas décadas passadas, eu acredito aí que 62 ela foi inaugurada, né? Pessoal aí da beira do cais aí, né? Pescadores e pessoal mais próximo que trabalhavam por ali e ao fundo ali tem uma fábrica de gelo abandonada, aquele prédio que você vê bem atrás da fonte, né? Das obras aí, né? E muito linda, os árvores bem urbanizadas, mas abandonada, né? Ali o Guaíba, um canto assim bem tranquilo, pena que não é qualquer um que possa entrar aqui nesse espaço e usufruir dessa beleza, né? Do clima aqui, do ar, do Guaíba aqui, né? Eis aí a fábrica de gelo abandonada, né? E esse escultor, esse artista, ele tem algumas obras espalhadas pela capital, inclusive ele tem duas obras ali no viaduto Otávio Rocha, que também são dele, né? E essa praça Edgar Schneider, pena que tem todo esse descaso, né? Que esse casmo lá aí foi uma promessa até agora, a revitalização e seria um ótimo canto aí pra mais uma opção, né? Pro Porto Alegrense Virtu, Montchimarrão, né? Nesse lugar aqui encantado, tranquilo, bem na beira do Guaíba. Pessoal, obrigado por assistir ao vídeo, né? Agradeço mesmo de coração, dê o seu like, se você não é inscrito ainda e você gostou, inscreva-se aí, dê o seu like, que eu pretendo seguir em frente, postando mais vídeos, ok? Agradeço desde já, fique com Deus com essa paisagem linda da Praça Edgar Schneider, que fica bem em frente à rodoviária, pelo lado do Guaíba. Abraços, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.